que tá no YouTube. Pode falar de dores no ciático? Tem emocional envolvido e qual? Claro que tem, meu querido, é lógico que tem. Eu fiz até live falando sobre isso, mas vamos resumir? Qual que é o emocional aí do ciático? Essa pessoa tá amarradinha, né? Ela tá amarradinha porque ela ficou presa. Ela tá presa numa situação que envolve, inclusive, inclusive, vou falar até um inclusive, né? Porque eu não vou aprofundar na patologia, tá gente? Porque senão se eu pegar cada patologia que vocês me perguntarem que eu ficar, eu vou ficar o dia inteiro aqui. Então eu tô fazendo uma prévia, né? Um resumão aqui. Por exemplo, essa pessoa muitas vezes ela acha que ela não vai dar conta. Ela não vai dar conta das contas dela, por exemplo, tá? Aí tô falando financeiro. Nossa, mas ela paga todas as contas, ela tá com grana e tal e o ciático tá doendo? Sim, porque ela tá com medo ainda assim de não dar conta, de acontecer alguma coisa e ela não conseguir mais. Ela tá conseguindo, mas ela acha que ela não vai conseguir mais. Até nessas questões da pandemia mesmo, nossa, o que teve gente aí com ciático ferrado por causa disso foi um monte, né? Então é isso que vai estar envolvido. E, claro, e aí tem o que propriamente tá acontecendo, ela não tá dando conta mesmo. E aí o ciático amarra, ele amarra. Ah, mas eu tô pagando umas coisas, mas tem medo. Tem medo de não conseguir. E aí o ciático bumba, ele buga. Tá bom?